Fala pra nós, Viver, qual a expectativa aí pra esse confronto agora? Cara, a gente veio pra dar 2-0 seco, né? Pra dar uma descansadinha e se preparar pra pegar o Underdogs amanhã. A expectativa é dois mapas tranquilos aqui. A gente tem No Way, tem o Caguinha, o Etão, FBZ e BT. Temos um favorito e a gente veio pra vencer. É 2-0 seco. 2-0 seco aí?